Música Ora aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês me estejam a ver Antes de mais peço já um likezinho E subscrevam o canal, se gostarem Bem, vamos fazer mais aqui um jogo aqui no... Se assim vou ao Soccer na época de 2016-2017 2016-2017 Vamos aqui fazer um campeonato aqui no... No Canal dos Games Fix Vamos agora para os quartos final da Taça de Portugal Vai ser Braga Contra a Tondela Vamos que abamo O Porto ganhou 3-1 a Chaves O Aroca ganhou a Bolenses E agora faltamos nós E o Sporting Vamos lá E a Hernani vai ter que sair Aca tá bom bem, não tá, não tá Oxe A Aroca 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 Esqueçam de dar um like E partilhar nas vossas redes sociais Aroca 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 Nogueira Aroca Aroca Ah, vocês estão frangas. Ah, estou deixado. Ah, estou deixado. Ah, vocês começaram a carregar. Começaram a carregar, já vem. Perderam zero. Ah, ai ai ai. E cadê a final da taça? Cadê a canela? Vai, canela. Vai, canela. Vai, canela. E são, canela. E o penalti. Diadinho, com nada. Se a placerado. Penalti, sem dúvida. Falei o vídeo lá. Penalti, sem dúvida. Uh, um. Se dá pra. Se dá pra mear. Se dá pra mear. Se dá pra mear. Se. Oh. Ah, não é. Não é. Ah, não é, não é. Não é. Ah. E. Ah. Isso é por isso. Tô. 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 quer ver, quer ver, quer ver quase que assim quase, às vezes acontece aaaaaaah acho cara vai ali anda lá para Diaby Diaby resolve eeeeh para castanhos nossa opa banda castanhos muito padre esse é o papo aí do vosso like tem que dar mais likes tem que dar mais likes tem que dar mais likes pessoal tudo aí carcando like vai vamos que vamos vamos que vamos oh 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 o oh 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 GOOOOOOOL 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 Sem pontos de ABI De ABI 2 Com delas e ABI Ah não É um outro penal AAAAAAAH É um grande gola Eu sei se fosse Se fosse Mas não foi AAAAAH VAMO 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 Quase que acende Ai Jesus grande defesa Pusse Chegaste a malucos 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 GOOOOOOOL 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 VAMO Perder um zero Deu a rio E não alta no marcador Trés um Fica no papo Eu venho ao Sporting O Sporting O que é que nos irá a calhar O que é que nos irá a calhar O que é que nos irá a calhar O que é que é o Sporting O que é o Sporting Um de duas são os dois de aréia. Vamos ver. Era desse cara do Sparting. Para acabar de ganhar. Sparting Braga. Vai ser um jogão, um jogão. Vamos gravar que não tem gravado. Acontece qualquer coisa. Bem, espero que tenham gostado. Já. E a seguir temos Braga Sutubal. Já está quase acabado o campeonato. Não dá para estar muito. Ainda faltam joguinhos. Um, três, quatro, seis, sete. Dez joguinhos. Está quase, 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 quase lá. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem. Fiquem bem. Sejam colegas. Bons vídeos. Bons jogos. Fui. 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 Quanto. ходos confuses com as duas vidas.